Confessar Confessar sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração, queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assoviar A cor do trem É da cor que alguém fizesse você sonhar Não faz mal não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto um verso meu pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul